Em primeiro lugar, as TVs de LCD, as mais recentes, LCD ou de LED, essas TVs já têm condições de sintonizar esses sinais sem necessitar de nenhum equipamento adicional. Basta apenas ela ter uma antena de UHF e buscar a sintonia de sinal HD. A televisão já vai poder estar recebendo esses sinais aí. E para os televisores que não têm esse recurso, a pessoa vai poder estar utilizando de um conversor digital para poder receber o sinal da mesma forma. Em televisões mais antigas, de tubo normal, ela não vai ter alta definição, mas vai ter um sinal limpo de qualidade. E para aquelas TVs de LED e LCD também mais antigas, as primeiras que surgiram no mercado, elas também ainda não são equipadas com conversor digital. Aí no caso é só colocar o conversor. Essas TVs sim, essas também terão condições de estar recebendo o sinal em alta definição. O canal que vai ser transmitido é o canal 24, mas tem uma coisa interessante. Esses televisores de LED e LCD, eles vão acabar encontrando o canal 19 também, porque a gente configurou o sistema como um canal virtual, aí vai ser o 19 também. Apesar do que está sendo transmitido seja o 24, mas vocês vão encontrar como canal 19, que vai ficar como analógico. Quer dizer, na verdade, a gente vai ficar com dois sinais aí na cidade. Um analógico e o outro digital com alta definição. Levando em conta a importância para a igreja como um todo, então São João del Rey também está praticamente entrando como sendo uma das primeiras do interior. Inclusive na frente de Juiz de Fora e na frente de Mariana. Então a importância que eles estão dando a São João del Rey é de grande vulto. O transmissor é um transmissor importado, o transmissor Rotschwitz, um transmissor alemão. Esse transmissor cobre uma área em torno de 20 quilômetros de raio, ele tem 300 watts de potência digital. Para São João del Rey vai ser a primeira estação de sinal em alta definição que a cidade vai conhecer. E significa ver televisão com alta qualidade de imagem, com alta definição. E significa ver televisão com alta definição.